Está chegando a hora, no dia 13 de abril, sem ser este final de semana no outro, o futsal feminino, o futsal videira Unimed, estará fazendo a sua estreia na Liga Catarinense de Futsal. Vai jogar fora de casa, na cidade de São José do Serrito, no sábado, dia 13, contra a CME do Serrito. A equipe videirense realiza os seus trabalhos aqui no Complexo Esportivo Sérgio Luiz Marafon, comandadas pelo professor Alexandro Nogueiro. O professor Alex, que até o ano passado era goleiro da equipe do futsal videira Unimed. Próximo domingo, 19 horas e 30 minutos, as videirenses, as brabas, como eu costumo dizer, elas estarão fazendo o seu amistoso, o seu primeiro teste dentro da quadra aqui no Sérgio Luiz Marafon, quando enfrentam o BVC da cidade de Iomerê. Professor Alex, comenta para a gente como estão sendo realizados os trabalhos, os treinamentos da equipe videirense na preparação para essa grande competição. Falar um pouco aí da nossa programação, dos treinamentos durante a semana, na segunda, quarta e algumas quintas-feiras, a gente faz o treinamento no Complexo Sérgio Luiz Marafon. Até o momento, fechou um mês e uma semana de treinamento, estamos aí visitando a competição da Liga Catarinense Feminina, Jogos Abertos e a Marpe. Programação nossa aí, nesse domingo, fazer um jogo preparativo, visando já no próximo dia 13, iremos jogar fora de casa contra a equipe de Serrito, Jano Barbosa, esse domingo, às 19h30, no Ginásio Medalhão, Complexo Sérgio Luiz Marafon, contra a equipe do BVC de Iomerê, uma equipe que joga as competições regionais, uma equipe bem estruturada, bem treinada. Então, a gente priorizou correr atrás aí, para fazer contra uma equipe boa, nessa preparação, esse jogo para a apresentação da equipe feminina, para o público nosso de videira. Então, estamos com a programação dessa semana, de segunda, quarta e quinta, e sábado também, um treinamento, né? Já avisando esse jogo festivo aí, jogo festivo não, jogo de apresentação, no domingo, às 19h30, no Ginásio Medalhão. Tem uma programação nossa aí, das competições JASC, né? Liga Catarinense e a Marpe. E possivelmente, mais para frente, algum regional forte, assim, que a ideia é competir com outras equipes da nossa região, fazer frente aí, retornar, falar do futsal feminino, porque a gente sabe que hoje o futsal feminino aí da nossa região ficou um pouco abaixo, né? Então, a gente está reativando aí a expectativa em cima do futsal feminino. A gente sabe que o forte da nossa cidade é o futsal videira unimédio masculino, e agora é ativar, né? O feminino também nas competições aí de regionais e a Liga Catarinense. O que é isso? Obrigado.